O evento realizado pela Igreja Assembleia de Deus Missão Campo Amazônia tem como principal objetivo homenagear as mulheres e faz parte da programação realizada durante todo o mês de março para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Nesse mês da mulher, nós achamos por bem fazer algo diferenciado que é, como eu já falei, unir as mulheres de todas as idades do nosso campo e essas mulheres são de todas as idades no objetivo de fazê-las aprender mais ainda sobre a palavra do Senhor. A noite contou com muito louvor a Deus. A cantora do evento, Mayara Camargo, veio de Goiânia para participar da conferência. É sempre bom, não é a primeira vez que a gente está aqui, a gente já esteve aqui outras vezes. Somos sempre muito bem recebidos, estamos na expectativa, creio que vai ser uma bênção todo o evento. As crianças do campo também aproveitaram para deixar sua homenagem às mulheres. Para os fiéis presentes na conferência, poder participar desta grande festa é algo que traz muita alegria. É um motivo de muita honra, de muita alegria, poder estar aqui participando de uma festa tão linda. Ainda mais que hoje nós somos um campo, a ADCAMP, e essa é a primeira festa realizada pelas mulheres. Ou seja, é uma festa geral, onde a gente teve muito trabalho, onde todo mundo se empenhou. Graças à nossa coordenadora Jaqueline, com muito esforço e dedicação, hoje a gente está realizando a primeira conferência de mulheres da ADCAMP. Isso para a gente é um motivo de muita alegria.